E aí galera de Buenas, eu sou Luisa Aparente, eu sou o Beixo e de bem-vindo para mais um vídeo nesse canal. E no vídeo de hoje, o que que está acontecendo? Gente, eu tô sem maquiagem, tá? Então não liguem assim pra minha cara, eu tava dormindo, eu tirando o cochilo, só que aí eu falei, não, não pode ficar assim o meu dia, eu tenho que fazer algo. Como assim, gente? Eu só tava ali vendo meus contatinhos e falei, será que o peixe tá com a quantidade de contatinhos que eu espero que eles tenham? Com certeza não, Lu. Com certeza sim. Tem uma coisa que eu não tô. É com contatinhos? Ah não, aí não dá. Não dá, não dá. Enfim, no vídeo de hoje eu vim desencalhar o peixe, que eu tô vendo que ele tá meio paradão, tô achando que ele tá meio meio de boa na lagoa. Ah, eu tô de boa. Tá de boa, não tá mais. Ah, é isso. Eu ouço o pronome de muitas meninas, porque eu acho que elas ficariam com você, mas posso ter errado, mas eu acho que elas ficariam. Vamos ler. Ai, ai, esse peixe. E aí você vai separar as que você mais gosta e eu vou ligar pra elas e obrigar elas. Eu vou ligar pra elas e vou falar, você por acaso teria interesse no peixe? Como assim, elas? Não, as que você mais gostar, a gente liga e fala, olha meu amigo peixe tá com interesse aí, será que fala alguma coisa? Então desencalhar mesmo, acho que eu vou fazer essa forcinha pra tu. Aliás, se tu quiser fazer essa forcinha pra mim... Ah, tá bom. Tá bom. Mas enfim, antes da gente começar esse desencalhando aqui com o meu amigo peixe, se inscreva no canal, deixa o like, segue a gente no Instagram, se inscreve no canal do peixe também. A gente pode ir, podemos... Ih, caramba, vamos nessa. Eu vou começar com umas pessoas da internet, aqui tem várias, várias categorias, vários nichos, assim ó, da internet em geral, tá? Vamos começar com a Nanda Moraes. Ananda. Você deixa na lista se você realmente acha bonita, ficaria, deixa na lista. Ah, tá bom, acho bonita. Não tiraria ela da lista de comprometidas do peixe. Como assim? Não, de praguerra do peixe. Peraí, eu vou ter que tirar alguma das meninas. Ah tá, pode deixar, então. Então a Nanda pode deixar. É bonita. Então a Nanda, pra aquele lado. É tipo um match, tá ligado? Você deu um match direito, esquerda, não gostou. Criativo, amei. Próxima. Falam de chique de jovem, vamos para o meu youtuber, Camila Loures, Camilinha Loures. Não conheci ainda, pessoalmente. Pretende conhecer. Eu vou ter que tirar quantas da lista. Se tem quantas, eu vou ter que tirar quantas. São 15 meninas. Posso estar deixando. Então deixa a Camilinha Loures. Deixa a Camila, pra eu conhecer. Conhecer, pessoalmente. É. Sei. Tá bom. Próxima também é TikToker, aqui ó. Tem que adivinhar quem é. Traja, Dudinho, meu filho. Quem é? Vanessa. É que eu imitei muito bem, né gente? Porque ela sempre mita a Vanessa assim, ela faz tipo muita vontade. A Vanessa é muito minha amiga, eu posso estar deixando. Ah, porque ela... Não, mas eu estou deixando na lista de pessoas que te beijam. Então a gente pode deixar a Vanessa? Pô, deixa. Tá bom, então. Agora youtuber, Bibi Tapa. Ai, Bibi, eu vou ter que passar por outro lado. Mas eu adoro ela. Pra esquerda. Adoro Bibi. Vai descartar a Bibi. Não é descartar, palavra forte. Tá descartando. Não vou descartar. Vai deixar... Deixaria todas pra cá. Deixaria todas pra cá. Mas, nesse caso, eu vou ter que tirar... A Bibi, mas por que? A Bibi está com um rolo aí. Talvez. Então vamos deixar, então vamos descartar. Matavares, tiktok. É tiktoker, youtuber, tiktoker, youtuber. É assim que funciona, Matavares. Ó, como recentemente eu fiquei sabendo que ela está conversando com uma pessoa aí, eu vou ter que colocar pra lá. Pra lá? É. Eu fui tiktoker agora, by Pamela. É, é o mesmo caso. Youtuber. Mesmo caso do quê? Que... Ah, que ela conversa já com outra pessoa, né? Ai, adoro a seleção. Ai, o peixinho, em qualquer oportunidade, ele... Que estranho. Então a Pamela tivesse aqui na sua frente agora. De um exemplo. Tu não pegaria, tu não vai deixar na lista. Vamos de exemplo, vamos de... Ele vai te passar, vai pra mim, eu não acredito, viu? Próxima, a Nina Castanheira, do café, ela pode acordar, fazer um café na cama pra você e tal. Eu não sei como que é, ela é, tipo... Ah, não é possível. Ela é linda. Tá, mas eu vou passar. Por quê? Oi, peraí. Olha que linda. Linda, eu acho todas lindas. Por que você vai passar? Isso aqui, eu vou passar. Tá, Francine. Francine, blogueira, Maldivas. Eu deixo a Francine. Vai deixar a Francine, ok. Júlia Puzzoli faz as cantadas, vai chegar lá. Tu faz cantada, ela faz cantada, acho que combina, combina. Tem aquele negócio aqui. Tem aquele negócio. Grande, Júlia. Grande, Júlia. Adoro você. Adoro. Mas eu também sei que ela tá conversando. Se a Júlia tivesse aqui na sua frente... Se a Júlia tivesse na sua frente. Se a Júlia tivesse, vai lutar. Vamos... Que estranho, mano. Que cara estranho. Duda Reis. Porra. Porra. Carambolas. Por que que você olhou pra lá? Não entendi. Eu fui olhar, vai... Duda Reis, entra! Convidado especial. Eu vou passar. A Duda Reis? Se ela tivesse aqui na sua frente agora. Ah, é outra ocasião. Ai, você tá entendendo? Gente, porque você não pegaria a Duda Reis? Não, é que aqui eu tenho que selecionar, tipo... Pô, não pode tá ficando com ninguém. Tem que... Ai, gente. Quem não divide muito verga. Não dá. Teoria da Brancada de Neve. Por que se eu tenho um, só posso ter 7. Dá. Desculpa. Desculpa. Tá. Júlia Souza, do Tik Tok. De cabelo roxo. Mano, tu sabe sim. Você sabe quem é. Você sabe, mano. Eu te mostrei esses dias. Eu não guardo o nome. Eu sou muito esquecido e eu sou ruim com o nome. Vou passar. Por que que você vai passar? Adoro ela. Carismática. Esbelda, mas não. Esbelda. O cara se enrola. Tá. Pamela Drude. Por que você tá todo largado aí pra trás? Vem pra frente. Pô, eu deixo, eu acho. Não sei. Não sei se ela tá ficando com alguém, mas eu acho que sim. Você acha que sim? Com quem? Não. Eu deixo pra cá. Ah, tá. Então, Pamela Drude vai pra lá. Isa Pamoli. Isa Paoli. Adoro a Isa. Posso deixar. Adoro a Isa. Gente boa, adoro. Já conheceu ela melhor? Já conheço ela, tipo, bastante. Não, mas bastante? Sim. Grande amiga. Tipo, da hora que tu conhece ela da hora. Já gravamos vários vídeos. Muitos vídeos, né? Match, né? Vai. E a última, Mi Loud, da Loud. A Mi. Vou deixar. Ela fica feliz quando eu deixo. É que eu tô tipo, mano, pega as mina, mano. Oxi. Pois é, e aí que tá, eu pegaria, só que não dá algumas, entendeu? Depende da ocasião, olha o que eu falei. Não é que eu passei que, ah, não vou ficar ou não ficar. Tá, então é pra lá. Sim. Agora ficou as selecionadas. De 15, olha quantas você deixou. Só 7 de 15. Tu tirou metade de uma leva só. Não teve nem dúvida. Você foi decisivo. Tem umas aqui que eu colocaria lá também, mas eu vou deixar aqui pra render o vídeo. Ai, ai, eu fiquei feliz. Tá, então sobrou elas. Vamos lá, eu vou falar de novo a ordem inteira e você vai tirando agora mais funilamente, tá? Ananda, permanece? Continua permanecendo. Você vai bater, deixa. Calma, eu não sou tão agressiva assim. Então pra lá, positividade. Ananda, uma paz, vai pra lá. Camila Loures, Camilinha. Grande Camila, adoro você, mas a gente ainda não se conhece. Como agora eu tenho que afunilar... Você conhece a Ananda? Conheço. Vou passar. Acredito que tu vai fazer isso com a Camilinha. Eu adoro ela, mas... Tá bom. É, Vanessa Ops. Então é como tu não é tão... É, depende da menina, né? Esse papo de respeito e tal. Depende da menina, né? Então você vai deixar aí? Não sei, que eu tenho que tirar tudo de uma vez? Não, eu vou deixar. Tá. Francine. Eu deixo a Francine, eu deixo. Agora tu tá deixando todo mundo, né? Isa Paoli. Grandezinha. Do meu coração. Vou passar a Isa. Mas... Tá vendo isso, Isa? Não. Não dá mais moral pra esse homem, Isa, por favor. Você mora aqui, tá? Não, Isa. Sério. Não responde mais. Você tem um espaço gigantesco aqui no meu coração. Não responde mais. Não, eu não respondo nenhuma. Vem pra cá, entendeu? Conhecer a minha casa, que eu ainda não conheço ela, só faz na sua. Vem conhecer minha casa, achei um belo convite. Viu, Isa Paoli. Agora ele te tirou da lista. Pamela Drude. Eu não sei se ela ficou com quem ela. Não fica, mano. Ai, para aí. Sempre que eu abaixo a guarda, ela me bate, pô. Não, não, não. É, vou deixar. Vou, posso deixar. Tá. E a Mi da Laude? Ah, eu tiro. Por que você tira a Mi? Ah, não sei se ela fica também com a Mi. Gente, ele tá psico. Ele tá com medo do Recepter nesse vídeo. É isso que ele tá. Vai, então sobrou quatro agora. De sete ficou quatro. Que são, ó, vou deixar a imagem das quatro aqui. Vanessa, Ananda, Francine e Pamela Drude. Nossa, isso é difícil. Tá, não. Tira uma. Eu vou tirar a Pamela. Pamela, ok. Não tá tão difícil, não. E agora sobrou as três principais. Vanessa, Ananda e Francine. Tá, agora. Venha pra frente. Não fique tão confortável. Ai, o que eu faço agora? Essas três, ó. Vanessa, Ananda e Francine. Vou ter que tirar a Ananda. Vou tirar a Ananda. Vai tirar a Ananda. Tá, então agora temos Vanessa e Francine. Ó, não. Ó, não. Vai, escolha a vencedora. Agora você vai falar o nome da vencedora. Que você quer que seja sua crush. Nossa, é assim? Cêsado, né? Caraca, né? Vou escolher a Francine. A Fran... Tem um amigo muito interessado... Peraí, vamos com calma. ...interessado em você. Tá, até aí tá de boa. Tá tranquilo. Ele quer te namorar. Aí já fez... Já... Caso seja recíproco... Ah, você nem falou quem que é com a dora. Caso seja recíproco, esse é o Insta dele. Nossa, que vergonha. Pronto. Nossa, vai. A senhora, mas... Deixa eu ver se ela me segue. Calma. Não me segue, Francine. Mas tá tudo bem. Eu não... Eu não... Ela te segue? Deixa eu ver. Não. Pronto. Enfim, mensagem enviada. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixem o like. Se inscrevam no canal que tem vídeo todos os dias. Que tranquilo. Todos os dias tem vídeo no meu canal. E no seu? Isso. No seu também, né? Sim. Segue a gente no TikTok e tudo é nóis. Falou. E tchau. Esse foi o Desencalhando. Vamos ver se o Francine Peixinho vai rolar. Esse canal do Pop, hein? Esse canal do Pop. E é isso. Tchau.